Quem disse que eu não vinha? Estou aqui, Serra Rio do Rastro Quarta-feira Estamos subindo, já subi um pouco Uns 3, 4 quilômetros Parei para dar uma descansada O troço é magnífico É uma coisa impressionante Acho que eu vou pegar uma acerração lá em cima do morro Já está meio frio É a coisa mais linda do mundo Agora a curva é do Gabirotas É uma atrás da outra Chega a cansar os braços Tem que fazer tudo deitadinho Mas a motoca está aí, firme e forte Agora é 11h30 Vamos ver se até meio dia eu chego lá em cima Tirando umas fotinhos Para poder almoçar Dar uma descansada Isso, segue o baile Vamos, Mestre Minha espinha Tem que dar um jeito de passar ele, eu acho Olha lá em cima Lá onde o pai vai ir E lá porra Porque A próxima o Felipe vai vir junto É o que temos por aí Lá em cima eu dou mais uma filmada Até mais É muito show o bagulho meu Olha o peral aí Estamos quase lá Mais alguns dois quilômetros para cima Serra Rio do Rastro Vou passar lá em cima depois Estou no meio das nuvens já Ah, mas é show, cara Como o cara é pequeno Vou ter que ir embora Antes que aqueles caminhão lá embaixo Lá Façam por mim Senão aí eu estou bem arrumado Muito show Olha aí tudo que o pai já andou Ah, só uma M7 aí Para dar essas Essas diversões para o cara Aí a motoca Vou tirar uma foto Dela aqui no meio da serra Assim Show de bola Isso aí, vamos seguir viagem Meio dia e meio Isso aí, às nove de casa Estamos quase lá Mas não consegui subir tudo ainda A cada 500 metros O cara tem que parar Fazer uma filmagem Tirar umas fotos O troço é incrível de bonito A natureza é bela Bárbara Agora não estou enxergando muita coisa já A serração bateu Não sei se é a serração Ou se é Estou no meio das nuvens já Tinha visto um lugar tão bonito Bonito e perigoso Curva é uma em cima da outra E curva fechada Primeira e segunda Primeira e segunda Para fazer as curvas Deitadinha ainda E aí lá embaixo é tudo estrada Agora não dá mais para ver Porque a serração tomou conta Estava com sol de rachar lá embaixo Aqui agora Estou quase batendo os queixos De frio Uma toquinha está aí Terme forte Essa vai me levar para muitos lugares bonitos Próxima vez vou trazer a Duda aqui A descer a milhão Só eu e Deus Como se diz Morumento aí Vamos lá para cima Olha aí as curvinhas Timete Olha lá embaixo Abri um pouquinho agora Vou dar um zoomzinho aqui É do Gabiroto Essa serra Tô que nem louco aqui Falando sozinho Deixei uns parceria lá embaixo É isso aí Vamos subir mais um pouco É isso aí